Fala, galera! Beleza? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Quem fala aqui com vocês é o lendário. Você está no quadro Muito Bom Dia com o Lendário, que vai ao ar de segunda às sextas-feiras sempre, às 10 horas da manhã. Muito bom dia pra você! E no papo do Bom Dia com o Lendário de hoje, vamos falar simplesmente dos RPGs. Mas não dos jogos em si, mas dos diálogos de RPGs lá dos anos 90 e dos RPGs atuais, galera. Bom, pessoal, os anos 90 foram recheados de grandes nomes, de grandes franquias de RPGs. Podemos citar aqui Final Fantasy, Breath of Fire, Chrono Trigger, Phantasy Star, Dragon Quest e muitos outros. Muitos Alundra, Legend of Dragon e muitos outros aí que realmente permearam, fizeram um sucesso extraordinário lá dos anos 90, cara. Sim, estamos falando dos JRPGs, ou seja, os RPGs tradicionais japoneses de turno. Bom, é, como vamos falar de diálogo agora, vamos falar um pouco das histórias envolventes que eram contadas através desses RPGs. Nós tínhamos ali um enredo espetacular. Geralmente, quando se falava em RPG, lá nos anos 90, eles traziam um enredo espetacular, uma história envolvente, com várias reviravoltas, traições, uma trama realmente digna dos melhores filmes da época. Diga-se de passagem aqui, com muita fantasia, magia, um mundo de magia e tudo mais. Só que era contado de forma bem direta, se assim podemos dizer. Eles conseguiam cativar o público e prender através de uma história que era maravilhosa, com diálogos medianos e que não eram cansativos. Preste atenção no que eu estou falando aqui. Cansativos, diálogos cansativos. Eles iam direto ao ponto, os NPCs, aquelas partes que eram fundamentais para você poder entender a história do jogo, eles eram direto ao ponto. Eram diálogos, às vezes tinham diálogos pequenos, às vezes tinham alguns diálogos médios. Dificilmente você achava um diálogo muito grande, para poder não enfadar quem estava jogando. E qual a diferença, o paralelo que nós conseguimos traçar com os RPGs atuais e principalmente aí da década de 2005 para cá, é que os jogos são belíssimos graficamente, uma trilha sonora espetacular, enredos excelentes, mas que na matéria de diálogos, eu acredito que eles tenham perdido a mão. Por que eu digo isso? Porque os diálogos se tornaram cansativos demais, pessoal. Para você ter uma ideia, tem jogo de RPG que para você começar a jogar é 40 minutos de diálogo. Eu já peguei jogo que eu não consegui jogar, eu comecei a jogar, botei ali, ficou bem redundante, eu não consegui jogar. e depois consegui jogar, você vai entender. Eu peguei o jogo, botei e comecei a jogar. Na realidade, jogar não. Eu comecei a ver cenas ali dos atores conversando, dos personagens conversando, e ela vai e conversa, ela vai e vem e conversa, ela vai e conversa, anda para cá, conversa aqui, conversa lá. 40 minutos e eu não tinha começado o jogo, meu amigo. Eu desisti. Talvez, galera, para a nova geração, esse pessoal aí que gosta de jogos cinematográficos, envolventes, talvez essa questão do enredo, essa questão dos diálogos aí, talvez prenda esse tipo de pessoa aí. Eu, como sou jogador veterano, lá dos anos 90, confesso para vocês que fico um pouco frustrado. Um pouco frustrado. Eu acredito que as empresas possam passar a essência do enredo, como era lá nos anos 90, e não se perdia nada, pessoal. Não se perdia nada. Pelo contrário, você mergulhava naquela história e era fantástica, era cativante, de forma direta, de forma sem aquele enroleixo que você costuma ver hoje em dia. Complicado, pessoal, complicado. Agora eu quero ver a sua opinião. O que você acha aí dos diálogos, dos atuais RPGs? Eles são cansativos, não são? Sou eu que estou falando besteira demais aqui? Estou sendo exigente demais? Não aguento jogar um jogo com muitos diálogos? Será? Pode ser eu que esteja errado. Agora eu quero ver a sua opinião. Deixe aí nos comentários desse vídeo. Muito bom dia para você! E aí E aí E aí Obrigado.